Mas a verdade é que eu tô morrendo de saudade do meu namorado. O Romão, ele tá sempre viajando. Ele tá sempre competindo por aí. Ai, eu dou toda a força do mundo pra ele. Mas lá no fundo ele me faz tanta falta. Se ele estivesse aqui agora... Desculpa. Eu não tenho o que falar isso pra você. Você não tem nada a ver com isso. Tudo bem, Isabela. De saudade eu entendo. Não entendo muito. Hum, por onde esse amor andavas? Que não quis você de jeito algum. Hum, que vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. Hum, que vontade de merecer um cantinho do seu olhar. Ah, 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 ah... Mas tenho medo... Seus olhos são espelhos d'águas Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Se ainda é cedo Seu Vavá, você pode derrubar todas as bananeiras aqui do terreno Começando por essa aqui. Elas estão atraindo muito morcego. Ô, dona Paula, o que a senhora me manda sorrindo que eu não faço cantando? Aliás, nesse caso aí, plantando. Pra cada pezinho de bananeira que eu derrubar, vou plantar um pezinho de amora. Ótimo. Agora, eu não sabia que a senhora entendia disso, não. Eu não entendo. Quem nos chamou a atenção foi o nosso novo funcionário, o Ericsson. Será que ele é um rapaz assim, bastante disposto? Pois não? Será que eu posso ajudá-los em alguma coisa? A senhora trabalha aqui? Trabalho sim, eu sou a dona da academia. Então pode sim. Capitão, não tem nada aqui. A denúncia não procede. Eu tinha certeza de que os nomes estão aqui. Agora eu espero que vocês deixem tudo nos lugares de novo. Dona Paula, a senhora tem certeza que esse é o único mocharifado da academia? Claro que sim. Desculpe, Paula, mas existia um outro aluno no charifado. Ele foi desativado há algum tempo. É. 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 Era isso que a gente estava procurando. Dona Paula, quem é que mora aqui nesse quarto? Ué, sou eu que moro aqui. Então esteja preso. Hã?